Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de agora vai ser um FD, uma ficção em debate, sobre o anime da temporada que meio que acabou e não acabou, eu vi 11 episódios, eu não terminei o anime ainda, que é o Kyutei Dragons. Na verdade o Kyutei Dragons tem o título também de Drifting Dragons, que é dragões à deriva, dragões, enfim, dragões selvagens talvez. Eu não sei ao certo se isso é uma boa tradução, mas é o que tem pra hoje. O que eu queria falar desse anime, né? É um anime extremamente interessante por vários conceitos que são desenvolvidos no decorrer da própria vivência dos personagens. Primeiro ele é um anime um tanto quanto gourmet, de especiaria, de culinária, onde você caça suas presas e tenta se alimentar delas e viver com dignidade a partir da alimentação e do consumo da carne das suas presas. No caso, dragões. Dragões são seres místicos, mágicos, que são caçados há centenas de anos nesse anime e ainda não estão em extinção, por incrível que pareça. Aparentemente não estão, mas também parece que diminuiu o número de caçadores e estão virando uma iguaria ainda mais rara, porque eles estão sendo aniquilados aos poucos. Então é um anime muito estranho, onde temos os caçadores de dragões, esses drakkers, né? Que estão numa nave aérea e vão pro céu, né? Investigar, caçar, buscar, matar dragões pra comercializar todas as partes dos dragões. Eles aproveitam o óleo, eles aproveitam a pele, eles aproveitam a carne. Os ossos, acho que talvez não, mas tudo aquilo que é vivo, que é vida no dragão, tudo orgânico do dragão, a partir do momento que eles caçam e matam o dragão, eles tentam aproveitar o máximo possível. E é uma coisa um tanto quanto estranha, porque é brutal, é muito brutal. Os dragões, eles não reagem, eles não parecem ser agressivos, eles não parecem fazer mal pra sociedade. Eles simplesmente são presas. São parte do ciclo e da cadeia alimentar. E eles foram caçados pra serem comidos e consumidos. Isso é um ponto. O outro ponto é que é uma coisa diferente. Ele não é tão, digamos, capitalista de maneira brutal. No sentido de que hoje em dia você tem galinhas, porcos e vacas e outros animais domésticos, no caso. Não são selvagens, os dragões são selvagens. Mas que são colocados na pecuária, na fazenda. E são aniquilados em massa e criados em massa pra ser consumo de massa. Ou seja, não tem um respeito. Porém, a vibe dos dragers é muito mais próxima de um indígena americano, norte-americano, que a gente vê em filme, geralmente. Caçando búfalo, por exemplo. Ou caçando outros seres vivos ali que viviam nas savanas. Savanas não, nos lugares abertos norte-americanos. São clareiras, parecido com o cerrado brasileiro que tem nos Estados Unidos da América. Isso aconteceu no Brasil também, e acontece no Brasil também, com os nossos indígenas aqui. Onde a gente tem a caça a seres vivos, o corte das árvores. E tem até uma oração anterior, um agradecimento pela natureza, pelos espíritos. Depende de cultura pra cultura, mas tem todo um processo de respeito muito profundo para com aquilo que você vai matar. Para com aquilo que você vai consumir. Mesmo que seja pra você usar as árvores pra fazer cabana. No caso dos norte-americanos, eu tô querendo falar da caça ao búfalo em geral, que eu ouvi do qualquer coisa que eu conheço de lá. Mas os drakers, ele tem essa pegada mais indígena, nesse sentido de que eles vão matar o dragão. Tem todo ali uma brutalidade insuperável, assim, é muito brutal. Eles vão lá e aniquilam o dragão, tem que caçar. E tem uma metodologia de caça, e regras de caça, pra deixar a carne mais saudável, pra não envenenar a carne. Pra que o dragão não se sinta estressado, estressado na hora que ele morra. Pra que a carne fique com gosto melhor. N outras coisas, relativo a isso. Mas é esse paralelo, onde você tem todo um ritual de grande respeito para aquilo que você consome. De agradecimento e de simbiose com a vida. O que é muito interessante, porque ele é um anime completamente oposto ao vegetarianismo. Completamente oposto. É um anime que prega o canibalismo, não. Você comer carne, você ser onívoro, no sentido, como é que é carne? Carnívoro. Você ser carnívoro. Ou seja, você estar vivendo e consumindo a carne de outros animais. Então, é esse negócio do ciclo da vida. Eu preciso sobreviver. Existe esse ser aqui, que eu posso matá-lo para nutrir o meu corpo. Eu poderia nutrir o meu corpo com outros seres de outra procedência de carne, mas a carne dele é uma iguaria. Então, eu tenho todo um respeito, todo um culto, toda uma tradição e ritual para caçar ele. Mas eu vou consumir a carne dele e eu vou matar essa espécie. É uma relação extremamente ambígua, porque os dragões não são malignos, eles não são agressivos, eles vivem em harmonia com a natureza. E é muito estranho mesmo, porque os drakers têm toda essa pegada mais, digamos, de aldeia mesmo, de ser uma espécie de cultura de caça. Que vão lá, caçam a carne e utilizam ela no máximo possível em todos os seus elementos para nutrir o corpo e nutrir as pessoas para quem elas vendem. Eles são comerciantes, eles vendem a carne. É uma relação extremamente bonita e extremamente estranha. Eu não consigo entender esse anime, literalmente. Eu estou em processo de tentar digerir o anime. Porque não faz muito sentido, tem toda uma não necessidade de caça, mas ao mesmo tempo que há uma tradição cultural, onde você vai lá e é uma iguaria, é uma carne fundamentada. Não é melhor que outras carnes, mas é muito estranho, porque é brutal. É um anime extremamente brutal. E ele, como eu falei, é extremamente anti-vegetarianismo, ou seja, é um culto a ser carnívoro, a caçar a presa, a aniquilá-la, a degustá-la, a ter um processo de culinária em volta disso, em volta dos dragões. E a vida deles é essa. É como se fosse a profissão, é como se fosse o modo de vida, e como se fosse o modo ético de agir no mundo. Ou seja, existem dragões, vocês são as nossas presas, nós somos acima da cadeia alimentar, nós estamos aqui como os predadores, então vamos te predar, mas te predamos com respeito, utilizamos o máximo possível da sua carne, do seu óleo, todos os seus órgãos, vamos utilizar para alguma função depois que você morrer. Então, dignificamos a sua vida ao consumi-la, e ao matá-lo, também vivemos. Através da sua morte, podemos viver, e podemos ter uma cultura, uma felicidade maior. E utilizamos tudo, tudo, tudo que você provei para nós, a gente utiliza. Então, tem todo um respeito, de uma profundidade, de uma compreensão de vida, de um modo de vida muito grande. É diferente do modo que a gente vê hoje, que a gente vai no supermercado, e compra um frango, e não tem esse respeito. Eles cascam as próprias mãos. Eles matam, eles limpam, eles destrincham a carne, eles separam os diversos pedaços de carne, com qualidades diferentes, para utilizações diferentes. Eles vendem, eles consomem, e eles ficam nessa. E é lindo. É lindo demais. O problema é que é muito brutal. Cada caçada é tipo, você fica, porra, mano, tá matando dragão. Parece aquele Shadow of Colossus, aquele jogo do Playstation 2, que você tá matando os Colossus, e você fica, cacete, por que eu tô matando esses seres? Por que diabos eu sou inimigo deles? Dá uma dó do caralho. Você fica, nossa, mas eles não são pacíficos, por que você tá matando eles? Mas ao mesmo tempo, tem toda uma tradição cultural, de respeito, de dignidade, junto a toda essa cultura mesmo, de caça. E essa é a vibe, o sentimento que o anime me passa. Eu fico o tempo inteiro, caramba, mano, eu tô gostando do anime, eu entendo a situação deles, mas eu não quero que eles matem os dragões. E eles matam os dragões. E eu não sou vegetariano. Eu sou carnívoro, normal. Assim, não tenho nenhuma frescura quanto ao consumo dos outros seres, porque eu vou ser consumido por bactérias, ou por outros seres. Eu sou parte do mundo, eu também sou carne. quando eu morrer, se me matarem, e quiserem comer o meu corpo, no sentido literal mesmo, não no sentido sexual, tô falando no sentido canibal mesmo. Canibal também, mas no sentido carnívoro. Que a gente é parte da vida, e a gente vai entrar no processo de ser consumido. Quer queira, quer não. Todas as moléculas, todas as coisas que nos compõem, são novamente espalhadas, oferecidas pela natureza. Então, por mais que eu queira ter uma ética moral, falar, eu sou vegetariano, não sei o que lá, ou pior ainda, aquelas pessoas que são veganas, você tá consumindo energia, a diferença é que ela tem uma forma diferenciada, e vive de um modo diferente. Não importa se é vegetal, não importa se é mel, não importa se é fruta, não importa se é semente, não importa se é carne. Você tá dentro do ciclo da vida, você tá sendo, tipo, você pode consumir com respeito, como eles fazem, você pode aniquilar a vida do outro, de maneira a suprir a sua, como é que é normal, e ao mesmo modo, quando você morre, você também vai partir pro ciclo natural da transformação. Vai ser aniquilado, vai ser consumido, pra prover pros próximos seres que se alimentarem de você, vida, e isso é vida, e ser vegetariano, e ser vegano, pra mim, não faz o mínimo sentido, sentido natural, faz o sentido moral, além de, ah, dá pra viver de outros meios, e outros modos, mas, não é uma coisa natural, você é unívoro. Então, pra mim, não faz sentido nenhum. Logicamente, que eu entendo completamente que o modo de produção de carne, de produção de alimento, e de aniquilação desses animais domesticados, é brutal pra cacete. Eu sei o que é isso, eu já vi os vídeos, eu já sei, eu sei inteiramente que eu sou parte do problema, e que a nossa sociedade, ela não tem uma ética alimentar. Entendeu? Esse anime tem uma ética alimentar. Então, quando você pega, a diferença é simplesmente a ética alimentar, a consequência é a mesma, eles vão matar o dragão, do mesmo modo que a gente vai matar a galinha, o porco e a vaca. Só que como eles comem, ou como eles se alimentam ali, tem todo um processo de consciência, que aqui, no modo carnívoro, social, presente, não tem. Então, é só isso que é a diferença. Agora, ah, eu sou mais ético porque eu como vegetais, ou porque eu sou vegano, e não. Você é um ser diferente, com uma cultura diferente, que vive de um modo diferente, e tem consequências diversas. Aparentemente, você não causa mal pro mundo, mas você causa mal pro mundo, sim. É um assunto muito complexo, e eu nem vou tentar abordar ele aqui, mas você existir faz parte do impacto que você vai dar na natureza. E se você fizesse a cultura como se vegetais não tivessem consciência, como se vegetais fossem inferiores a animais, ou como se causasse menos impacto na natureza por comer de maneira mais consciente, não. Você causa o mesmo impacto. Você está sendo antropocêntrico e moralista. Só isso. Tudo bem que é doloroso a vida, e que os seres vivos vivem e morrem, mas pense bem. Quantas extinções de massa a gente já teve no planeta? E você acha que sem a humana, sem o antropocentrismo, esses seres vão viver pra sempre? Uma vaca na natureza vai morrer ou não vai morrer? É mais digna ela morrer assassinada, ou é mais digna ela morrer de velhice? Porque se for pra seguir a prática ética e moral humana, e transferir ela pra natureza, pros outros seres vivos, todos os porcos, todas as galinhas e todas as vacas deveriam morrer de velhice, e não deveriam ser assassinadas. Ou seja, a gente está transferindo a nossa humanidade, a nossa sociedade, como se a nossa sociedade fosse a mesma sociedade do meio natural. Ou seja, está querendo regular a cadeia alimentar. No sentido, a gente vai ter que, literalmente, deixar quieto, não vai entrar em discussão. Por exemplo, gatos, cachorros, outros seres que são estritamente carnívoros, a gente não pode meter o dedo na vida deles, meter o dedo no ciclo natural, porque senão eles morrem. Mas como a gente é onívoro, a gente tem essa possibilidade de meter o dedo no nosso próprio modo de vida, e criar morais de alimentação. Tudo bem. Isso é um problema nosso. Agora, se esses seres não fossem domesticados, eles estariam no ciclo natural, eles estariam vivendo sem sentido algum no mundo. E esse é o papel desse anime, desse Kyutei Dragons, que ele fala que a gente é parte do ciclo, ele se coloca, os caçadores, como parte do ciclo, e eles são simplesmente predadores. Eles estão predando os dragões. Do mesmo modo que se fossem leões, que se fossem outros tipos de carnívoros. É isso. É simples assim. No nosso ponto social, a gente se tornou tão especialista em ser carnívoro, e tão autossuficiente, e tão tecnologicamente desenvolvido na nossa manutenção alimentar, que a gente fez um ciclo brutal de significação, de tirar o significado, de tirar o propósito daquele animal com o qual a gente preda, do animal com o qual a gente se alimenta. E isso é estranho, entendeu? Tudo bem, eu entendo, mas por mais que não tenha mais o culto da vida na terra, da vida junto aos animais, que nem a gente tem, por exemplo, no campo, onde a gente mata uma galinha com as próprias mãos, depena, aí prepara a carne, a gente tem todo um processo industrializado de matança, e racionalizado de matança, que funciona para suprir a quantidade absurda de pessoas que a gente tem, os modos absurdos de diversidade de vida que a gente tem, tipo, não é só vida no campo, tem vida na cidade, tem especializações de funções, se você tem que trabalhar com uma função específica, você não tem tempo para fazer o seu próprio alimento que nem você fazia antes, de matar, enfim, a vida é outro, o modo de vida é outro, e isso é a nossa sociedade contemporânea. Então esses planos de discussão, essas complexidades de discussão do debate atual, não vai levar numa resposta, não vai levar num princípio ético superior, só vai levar numa complexidade de situação, e eu entendo que é difícil de lidar com essa racionalização, com esse consumo brutal de seres vivos para a manutenção da vida humana, enfim, é triste isso, eu sei, eu não estou querendo chegar aqui numa resposta, aliás, eu estou divagando sobre o quanto isso é estranho, o quanto viver é estranho, e a gente está consumindo, mas de modo ou de outro, nos drakers, do anime, eles são esses caçadores mais naturais, eles estão representando esses indígenas americanos, esse modo de vida específico, com respeito pela caça, com respeito pelo consumo daquilo que você mata, entendeu? É muito mais, digamos, ético, nesse sentido, moral humano, se existe mesmo. e a ética atual, ela é um tanto quanto obscura, até hipócrita, de você ser vegetariano ou vegano, tudo bem que é brutal mesmo, mas, como eu estava falando, esses animais vão morrer de um modo ou de outro, e eles vão ser caçados de um modo ou de outro, se eles não estivessem domesticados, eles estariam sendo caçados por lobos, por canídeos, por felídeos, por rapina, aves superiores, as aves predadoras, ou por répteis predadores, e tudo bem, eles não são presos em prédios e instalações para serem, com a vida deles regrado, o dama, o nascimento, a morte, não, não são, que é uma escravidão biológica deles, isso é brutal, mas também você pode pensar que o paralelo da escravidão biológica deles está dado na natureza, onde eles têm que viver, têm que consumir ali os nutrientes, se eles são vegetarianos ou no caso são animais de pasto, animais que são, de fato, vegetarianos, carnívoros e vegetariano, acho que é, essa é a palavra, eu confundo os termos, mas enfim, um animal de pasto, um animal que vive de comer gramínea, tipo uma vaca, na natureza, meu filho, é a mesma coisa, se eles não estivessem dentro de um prédio, a natureza é o prédio, a natureza é o matadouro, a natureza dá a possibilidade de viver com uma pluralidade muito maior, mas ele vai morrer de um modo de outro, e ele estando dentro do matadouro é uma pluralidade de vida muito menor, onde ele é alimentado e é feliz num cubículo de dois metros e é isso, é na sociedade é isso, entendeu? Agora, se você quer ver um sentido maior na vida selvagem, não tem um sentido maior, ele simplesmente vai se reproduzir e vai deixar os descendentes dele e ele vai morrer, de um modo ou de outro ele vai ser consumido, vai voltar pro ciclo, entendeu? Toda essa cadeia alimentar, retroalimentar também, né, que ela funciona de maneira cíclica, é isso, é brutal, quando a gente tá inserido no meio na social humano que faz isso ficar meio que uma fábrica de consumo, não muda nada das regras, as regras simplesmente mudam o cenário, mas as regras continuam, porque esses animais vão continuar morrendo de maneira brutal, vivendo de maneira brutal, a vida deles não tem sentido e significado nenhum e aí, o ímpar do negócio, quando você pensa em humanos como seres vivos equivalentes a eles, a gente tá no mesmo processo, a gente não vive mais nas savanas, ou vive ainda, algumas, enfim, a complexidade de existência do ser humano na nossa cidade é ampla, então tem gente que vive nas savanas, mas a nossa cidade, digamos, mais preponderante atual, mais globalizada, mais urbana, ela vive desse modo específico que é o atual e ele não é melhor ou pior que o modo anterior, ele é diferenciado e as regras que a gente tinha quando a gente vivia 200 mil anos submisso à natureza, a gente ainda é submisso à natureza, não mudou uma vírgula da nossa existência, mudou as formas do ambiente ao redor, mas a gente é a mesma coisa, a gente agora tá vivendo, sei lá, 70 anos, mas tá morrendo do mesmo jeito, mesmo que seja imortal, não é eterno, sabe? imortal não é eternidade, você não consegue, então, eu tô fugindo do assunto, mas, esse anime dá um pano de fundo pra gente entender a nossa finitude de animodos possíveis, incluindo a nossa, a nossa, estar preso na natureza, né? A gente nunca se desvencilhou da natureza, por mais que vive em cidade agora, por mais que vive num contexto diferenciado, ainda é a mesma coisa de que se a gente caçasse nas savanas, a gente ainda vai degradar e vai ser consumido pelo ambiente, a gente é um ser vivo biológico, orgânico, de ciclo, entendeu? E todo o nosso modo de vida anterior, que era dignificado pelas circunstâncias, agora temos outras circunstâncias e um outro modo de vida simples, assim, toda patos moral, toda a afecção intelectual, de significação do meio e do nosso próprio modo de vida e história e episteme dos mais diversos modos e morais dos mais diversos modos e éticas aplicadas dos mais diversos modos, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. E todos os seres domesticados ou o nosso modo de vida, digamos, que se torna um tanto quanto se pensa ser especial, não é especial. A gente continua fazendo as mesmas coisas e vai continuar fazendo as mesmas coisas com nomes diferentes, com processos culturais diferentes, em reinos e impérios diferentes. Existiram inúmeros impérios, inúmeras civilizações, vão continuar existindo e as coisas não vão realmente mudar, porque isso é natureza e isso é o que é. Esse é o cosmos em aplicação. E é bem bizarro porque isso está muito sem resposta, está bem aporético essa debate. Mas é isso. Tudo isso para dizer que Kiltu e Dragons, Kiltu, Kiltu e Drifting Dragons, é um baita anime. É um anime muito interessante, é bem divertido, dá pano para manga para muito debate e eu acho que tem que ser entendido desse modo. Embora o anime me marque bastante e me deixe bastante sentido, porque eu sou parte da sociedade e eu tenho as minhas afecções morais, como todos vocês, e por isso que eu fico sentido no processo de aniquilação e de morte dos dragões. Mas, como vocês viram, ou pelo menos eu tentei debater aqui, através de inúmeros brainstorms e divagando mesmo, é muito interessante pensar a nossa alimentação e a nossa vivência e o quanto a gente também é alimento para outros seres vivos após a morte ou no meio do decorrer da vida mesmo. A gente está sendo consumido o tempo inteiro constantemente. A vida e morte não tem uma fronteira definida. A gente é consumido em vida e a gente é consumido em morte. o que varia a consciência e o grau de, sei lá, capacidade de movimento que a gente exerce no dia a dia. Quando a gente está morto, a gente exerce o movimento diferenciado, quando a gente está vivo, a gente exerce esse movimento que a gente está exercendo agora. Putz, tem um monte de ponto furado e ponto obscuro que eu sei que dá para debater. Que dá para chegar e falar, ah, você falou isso, vou te ensinar o seu argumento errado, eu sei. Mas é só para expressar ou mesmo é só para, sei lá, falar, né? É um modo de se expressar, um modo de... Tem uma palavra que eu esqueci agora porque eu esqueço as palavras. Mas é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem e esse é o vídeo desse anime inspirado nas, enfim, nas coisas que acontecem nele para pensar sobre outros assuntos e expandir um pouco a reflexão baseado no anime para o mundo, né? Reflexão sobre o mundo baseado no anime. E hoje eu estou com dificuldades de me expressar. Mas é isso, obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo. Falou! tchau, tchau, tchau! Tchau.